Após o comunicado via 190 de que havia um homem armado ameaçando pessoas no recanto Jurerê, uma viatura da Rotam foi até o local. Quando a equipe chegou, o homem não se encontrava mais e foram iniciadas buscas nas imediações e o suspeito acabou sendo localizado. Ele estava armado com uma escopeta calibre 12 e na voz de abordagem reagiu sendo alvejado pelos policiais. O homem não resistiu e morreu no local, identificado como Adair Freide Antunes de Lima, 27 anos. Capitão Benjamim, oficial de Relações Públicas do 3º BPM, relatou como foi a ocorrência. Mesmo ele não efetuando o disparo, ele apresentando a arma, já subentende-se a questão do confronto, até porque não há necessidade do policial esperar para isso ou ser vítima de um disparo para que ele faça um disparo. Infelizmente foi uma questão de legítima defesa dos policiais naquele momento, e por isso a questão dos disparos. E logicamente os policiais não fizeram um disparo para matar esse indivíduo, trazer ele a óbito, mas sim neutralizar a sua ação. Infelizmente ele acabou vindo a óbito. Se ele tivesse oportunidade de ser socorrido, certamente seria socorrido, tanto é como foi acionado o SEAT e as situações no local, que foi daí a equipe do SEAT que constatou o óbito do indivíduo. Adair Friede Antunes de Lima tinha passagens policiais por tráfico de drogas, lesão corporal, ameaça e roubo. Peritos do Instituto de Criminalismo estiveram no local realizando o levantamento. Agora será instaurado inquérito policial para apurar o caso.